Bom, a primeira dica para comprar, quando a gente vê um supermercado, tão importante quanto a lista, é saber na lista o que é indispensável e o que é desnecessário. Porque às vezes faz que a lista, mas na lista tem o desnecessário e a gente tem que vir com o indispensável somente, nesse momento que está tão difícil. O segundo ponto é aproveitar as redes sociais, hoje elas são maravilhosas, né? Todos os estabelecimentos comerciais têm aí valores dos itens e dá para fazer um comparativo, separar ali entre dois supermercados ou três que estejam próximos, para que você consiga comprar o que é mais barato. Nesse caso não precisa nem gastar sola de sapato, pela rede social, pelo celular já consegue avaliar em preços diferentes. Você avalia de casa, né? Porque você não gasta com combustível, não gasta com carro e diminui o seu tempo ali de pesquisa, porque está fácil, está acessível para todo mundo. Uma outra dica importante, que eu julgo importante, é você prestar muita atenção na hora que vai passar no caixa, porque às vezes o valor na gôndola está um, mas no caixa passa o outro. Então toda aquela economia já se diminui ali. Prestar muita atenção nos supermercados ou, enfim, mercados que têm programas de fidelidade, programas de pontos, porque ali você compra e tem o retorno, o famoso cashback de volta. Então tudo isso aí auxilia. E dá atenção para as verduras, legumes e frutas da estação, que são mais acessíveis, menos caras, e aí a gente vai organizando um orçamento mais acessível. Também dá uma importância para aqueles produtos que estão próximos da data de vencimento ou que estão nas banquinhas de xepa, porque se o uso for rápido, também compensa o consumo. É interessante, ajuda no financeiro e economiza em casa. A padaria acontece muito isso, né? De ter aqueles produtos do dia anterior, bolo, um pão de queijo, olhar ali a qualidade, se está ok, dá para levar. Tem que olhar a qualidade e a validade, né? A gente tem que ter atenção para isso, porque também não adianta comprar barato e não poder usar. Você falou também que se passar no caixa ali um preço diferente do que está na prateleira, é direito do consumidor levar aquele menor preço, né? Exatamente. Isso acontece também com os aplicativos. A gente tinha uns folhetinhos antes, né? Agora tem o aplicativo. Eu posso levar ali o aplicativo, mostrar aquele valor ali para confirmar o preço? Você pode e deve, né? Porque na hora que você vai passar no caixa, você confere o dia. Se no dia, aquela propaganda está lá na rede social deles, que é um valor X e no caixa passar X mais 1, você chama ali quem é responsável e eles reorganizam o valor para você. Assim para todas as compras. Antigamente, o pessoal gostava muito de fazer a compra mensal, encher o carrinho e deixar ali na dispensa, né? Hoje em dia quase não é possível fazer isso. A gente vai dar uma licencinha aqui só, Juliana. Pode passar para o senhor passar aqui já com as compras dele também? O que ele está levando aí, Patrícia? Exatamente. Não dá mais para fazer compra mensal, né? Está levando aqui, Juliana? Olha só, alface, um pouquinho de verdura. Saiu barato ou está caro? Está caro? Está caro. É recomendado de todo mundo, Juliana. Não dá. Agora, qual que é a dica? É fazer a compra mais resumida ali por semana? Como que é? A ideia é fazer a compra mais resumida. Antes, né? Quando a gente tinha uma noção, um discernimento de como que ia ter esse preço, por um período mais longo, era prudente que você comprasse para um mês. Enfim, tinha gente que comprava até para mais, tinha gente que estocava. Hoje não dá para estocar, não dá para comprar para um mês, porque as semanas estão mudando muito os valores. O mesmo item, uma semana é cinco, na outra semana é dois. Então, é conveniente que você compre por semana. É claro que dá um trabalho a mais, mas vai sobrar mais no final do mês, ou pelo menos não vai faltar. E quando a gente vê ali na prateleira, levar três por um valor menor, compensa levar mais itens do que um só quando está aquela promoção? Ele leva três por dois? Depende. Tem que fazer conta. Primeiro, você vai precisar de três? Lembra do indispensável e desnecessário. Você vai precisar de três? A data de validade vai dar tempo de você usar os três? Os três, está nesse valor mesmo, comparado com os demais? Tudo é comparação. A dica é comparar, fazer conta e pesquisar. E comprar só o necessário. Olhar dentro da geladeira antes de sair de casa, dá aquela revirada. Olhar dentro da geladeira, olhar dentro do armário, fazer a lista e não ceder à tentação. Porque a gente tem esse negócio, né? Eu vejo, eu quero. Não pode ceder à tentação. A gente tem um açougue aqui no fundo também, aqui no supermercado, e carne está muito cara. A gente tem que tentar fazer substituições, dá para tentar fazer isso? Por exemplo, tem ali o franguinho que costuma ser mais barato, mas também está caro, a gente restauta aqui. Dá para tentar fazer isso? Dá. Tudo dá. Você tem que escolher, né? Se antes comprava um quilo por dia, dá para comprar menos por dia. Não precisa faltar. A gente tem que ajeitar um pouquinho de cada coisa dentro da perspectiva do que é mais barato. E aí não falta nada. Bom, o que a gente espera é que não falte nada e a gente consegue se alimentar melhor. Aquela lista de gastos no mês, é importante a gente também fazer gastos fixos? Como, por exemplo, ali a internet, a energia, e daí eu colocar os gastos variáveis. Como que eu posso fazer uma boa lista para manter a minha gestão financeira mesmo ali? A lista é igual a escovar o dente. Escova o dente todo dia, após cada refeição. A lista tem que ser toda semana. Quanto que eu gasto energia elétrica, quanto que eu gasto água. O ideal é você dividir um valor por semana ou por dezenas de dias de quanto que eu posso gastar do meu salário. Com comida, com excesso, com lazeria, etc. Você se organiza, porque você vai fazendo ali apontamento no Excel, ou que seja manual, quem tem essa dificuldade ali no celular. Isso ajuda muito. Isso é gestão financeira. Eu acho que mais que isso, é educação financeira. Nós fomos acostumados a não gostar de dinheiro. O que é não gostar de dinheiro? A gente gasta dinheiro aleatoriamente. Gostar de dinheiro é saber usar o dinheiro. E o brasileiro não tem muito isso daí. Ele não entende muito bem, ele não lida muito bem. Então, a ideia é fazer a lista como escovar o dente. Todo mês, todo dia, dá uma olhadinha e todo dia anota a lista. É importante até anotar aquele cafezinho que eu tomo todo dia na padaria, antes do serviço? É essencial, porque um cafezinho na padaria tá o quê? Três, quatro, cinco reais. Se você toma 20 dias, 22 dias, já foi uma boa parte da sua renda, né? Isso vai pesar no fim do mês. Sempre pesa. A gente não vê onde o 1, o 2, o 5 reais sai. A gente vê onde o 100 sai. Só que no final, o 2 reais, o 3 reais, o 5 reais fez muito mais diferença que a nota maior.